40 minutos, mais informação ao vivo e olha só, esse carro que vai aparecer aí na tela pra você, de placa OEP-0J63. Este veículo foi roubado e os proprietários estão desesperados. Quem tiver qualquer informação em relação à localização desse veículo, pode ligar para o Disque Denúncia, por meio do Disque 181. Sua ajuda é de fundamental importância para ajudar os donos do veículo que estão assim desesperados. Você imagina, além do prejuízo material, a preocupação, porque muitos veículos são roubados justamente com o objetivo de serem utilizados para a prática de crimes. Então a gente pede ajuda, qualquer informação, Disque 181.